O cartão Passa e Faça Estudante é oferecido através de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora. Para falar mais sobre o benefício, eu converso agora com a Supervisora do Transporte Escolar, Maria Marta Raposo. Maria Marta, quem pode ter acesso a esse benefício? Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, frequentes, e que ainda não tenham esse benefício. Quais são os documentos necessários para poder requerer? Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento da Criança, uma ficha de matrícula da escola atualizada e comprovante de renda familiar de todos que trabalham na casa. Como que funciona o benefício? Quantas passagens são concedidas aí aos estudantes? Depende da distância da casa à escola. O benefício é concedido para todos os alunos que residem a mais de um quilômetro da escola. Mas tem que estar também dentro do critério de renda de até dois salários mínimos. Agora, quem já possui esse benefício precisa fazer o recadastro? Como que fica a situação desses alunos? Não, quem tem o benefício já fica tranquilo. Tem só que fazer a ativação do cartão no início do ano, que eles já fizeram agora no mês de janeiro. A quem pretende requerer o benefício, onde deve ir? Deve procurar a secretaria da escola, onde o aluno está matriculado, pegar a ficha para ser preenchida, a ficha de cadastro. No verso dessa ficha tem toda a documentação, tudo que é necessário para que seja realizado o cadastramento. Até quando vão as inscrições? Isso é importante falar. Vai até dia 31 de março, impreterivelmente. Então, as famílias devem ficar bem atentas a esse prazo, porque após não será aceito. Isso é edital, a gente não pode se respeitar. Certo, Maria Marta. Obrigado pelas informações. Marlan Kling, para o Jornal da TVE. Marlan Kling, para o Jornal da TVE.